Oi, vamos lá continuando com a Lei Orgânica Municipal de Serrinha, Bahia, artigo 74, que fala ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Ok? No mandato eletivo. E o servidor público também, no inciso 2, fala que será investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado a optar pela remuneração. Então, o servidor público em exercício de mandato eletivo, se for prefeito, será afastado do cargo de servidor público, do seu emprego ou função. Mas ele pode optar em receber a remuneração. Inciso 3. Diz que será investido no mandato de vereador, se investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá a vontade de seu cargo, emprego ou função. Então, se ele for eleito vereador, ele pode continuar sendo servidor da área pública no seu cargo anterior. Se houver compatibilidade de horário, perceberá as notas de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo de remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Em caso, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento. Inciso 5. Do artigo 74. Diz que para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se o exercício estivesse. Então, vamos para o artigo 75. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Parágrafo 1º tem a observação de que o servidor público municipal e estável só perderá o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, inciso 2, mediante processo administrativo e que lhe seja assegurada ampla defesa, inciso 3, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. Parágrafo 2º diz que, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor público e estável será ele reintegrado e o eventual concupante da vaga é reconduzido, se estável, ao cargo de origem e sem direito à indenização, aproveitando outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. No parágrafo 3º do artigo 75 diz que, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento em outro cargo. No parágrafo 4º diz que, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Artigo 76 fala que é livre a associação profissional ou sindical do servidor público municipal na forma da lei federal, observado o seguinte. Primeiro, inciso 1º. Haverá uma só associação sindical para os servidores da administração pública direta das autarquias e das fundações. Inciso 2 diz que é assegurado o direito de filiação de servidores, profissionais liberais, profissionais da área de saúde, a associação sindical de sua categoria. Inciso 3 diz que os servidores da administração direta das empresas públicas e economia mista poderão associar-se ao sindicato próprio. E no 4º diz que ao sindicato dos servidores públicos municipais cabe a defesa dos direitos de interesse coletivo ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Inciso 5 diz que a Assembleia Geral fixará a contribuição que será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical, respectivas, independentemente da contribuição prevista em lei. Inciso 6 diz que nenhum servidor será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Agora fala do inciso 7, que é obrigatório a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Inciso 8 diz que o servidor aposentado tem direito a votar e ser votado no sindicato da categoria. Artigo 77 dessa lei orgânica diz que o direito de greve assegurado a servidores públicos municipais não se aplica aos que exercem funções e serviços de atividades essenciais a ser definidas em lei. Artigo 78 a lei disporá em casos de greves sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Artigo 79 diz que o município poderá consociar-se contra os municípios ou estabelecer convênios com a União e o Estado para prover a seguridade social de seus funcionários. Seguindo agora para o capítulo 3, que fala dos atos municipais, tem o artigo 80 que diz que a publicidade das leis e dos atos municipais passear em órgão oficial ou não, havendo em órgão da imprensa local ou ainda por afixação em locais de fácil acesso ao público no prédio da prefeitura e da Câmara Municipal. Artigo 81 diz que a publicidade dos atos programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dele não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O primeiro parágrafo deste artigo diz que a publicação dos atos não normativos pela imprensa poderá ser resumida e o parágrafo segundo diz que a escolha do órgão da imprensa particular para a divulgação dos atos municipais será feita por meio de licitação e que se levará em conta, além dos preços, as circunstâncias de periodicidade, tiragem, distribuição, alcance e comprovada audiência da população no município. Artigo 82 diz que a formação dos atos administrativos da competência do prefeito passear inciso 1 mediante decreto numerado em ordem cronológica quando se tratar de a linha A, regulamentação de lei, a linha B, criação e extinção de gratificações quando autorizadas em lei, a linha C, abertura de créditos especiais e suplementares quando autorizadas previamente pela Câmara na forma de lei aprovada pela maioria absoluta dos membros, letra D, a linha D, declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação ou servidão administrativa. A linha A é criação e alteração.